GEMINAS TV ONLINE Oferecimento Olá internautas da GEMINAS TV Hoje aqui no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes da cidade de Guaxupé Acontece um super ensaio geral para apresentação de dança Um evento gospel que vai acontecer no dia 7 de novembro Próximo mês aqui na nossa cidade Ao meu lado a professora de dança Estela Mares Do Estúdio do Corpo Celebrando a Vida Que é quem nos dará maiores informações Estela seja bem vinda GEMINAS Um prazer estar falando contigo Queria que você falasse como que vai funcionar o evento Quais são as atrações Conta um pouquinho para os internautas Então este evento é o do projeto que estamos desde o início ano Chamado Novo Tempo Alfa e Oma Que será da história transformadora Que é a palavra de Deus E vamos fazer beneficente em prol para a ADG Arrecadando os alimentos Nós que estamos aqui acompanhando um pouquinho desse ensaio Dá para ver como está bonito o pessoal A paz É todo um evento focado no gospel Que conta a palavra do Senhor através da dança Através da dança, isso É o projeto que é levar o amor de Deus através da dança Estela, e quem que pode participar? Quem que pode estar vindo aqui conferir essa apresentação? Todos de Gote Pé estão convidados Famílias, jovens, crianças, adultos Todos estão convidados E como é um evento beneficente à ADG Qual que é a entrada? Alimentos Qualquer alimento que você trouxer Você pode estar trocando também o ingresso O alimento durante essa semana Já estamos lá no estúdio Segunda, quarta e sexta A partir das 18h até as 19h30 Trocando você leva o alimento E pega o ingresso Para poder estar entrando aqui no teatro É por quantidade? É um quilo de alimento? Dois quilos? Como que funciona? Não, nós não especificamos, entendeu? A quantidade Alimentos O que a pessoa O que a pessoa Sentir no coração Para a posteita do ano Para essa entidade Para a ADG Estela, e qual que é o endereço do estúdio E o telefone? É a Avenida Presidente Tancredo Neves 865 E o telefone está sendo 8869-9167 Acrescentando 9 na frente agora Então aproveita a oportunidade E faça um convite para os internautas Então, gostaria de convidar todos de Gostepé Famílias, crianças, jovens, adultos Para vir a participar desse novo tempo Creio eu que você será muito abençoado Essa história transformadora Que é a palavra de Deus Que através desse novo tempo Que há de ser um novo tempo Não só para os participantes Mas para você que está assistindo também Tudo certo, Estela Muito obrigado pelas suas informações Reforçando o convite No dia 7 de novembro A partir das 8 horas da noite Aqui no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes Acontece esse super evento Que é uma apresentação de dança Que leva a palavra de Deus E levar a palavra de Deus Sempre é muito bom, pessoal E ainda mais quando é para ajudar Alguma instituição como a ADG Que tanto precisa da nossa ajuda Então, durante toda essa semana Você que está nos assistindo Aqui abaixo na tela Segue o endereço Segue o telefone Você que queira vir participar Vim prestigiar Troque Leve lá O quanto você puder Leve o seu alimento Troque nas entradas E venha no dia 7 Prestigiar O Estúdio do Corpo Celebrando a Vida Que é um super projeto Aqui da nossa cidade Que não tem fins lucrativos E sim Levar a palavra de Deus E agora ajudando Algumas instituições da cidade E a primeira é a ADG E eu tenho certeza Que essa professora de dança Irá ajudar Muitas outras instituições Então, pessoal Estão todos convidados O telefone O endereço está logo aqui Vá até lá O Estúdio do Corpo Leve um quilo de alimento O quanto você puder ajudar E troque na sua entrada E no dia 7 de novembro Aqui no Teatro Municipal Você está convidado A vir prestigiar Então, FI Estão todos convidados E Gminas TV Clique e assista Música 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 Música